E quem vai responder tudo pra gente é a dentista, especialista em ortodontia e ortopedia facial, Priscila Benício, que está aqui conosco. Priscila, bom dia. Bom dia. Obrigada por atender ao nosso convite. Obrigada a você. O que nos chamou a atenção, Priscila? Eu sou vítima disso, eu sofro com isso. E o filho da nossa editora-chefe aumentou o ranger dos dentes dele nesse período de pandemia. E o pediatra disse que pode ser a atenção. Então, esse momento que nós estamos vivendo, pode aumentar isso? Vejamos, Manuela. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional. Ele pode acontecer durante o dia, como pode acontecer durante a noite. O bruxismo, ele é excêntrico. A literatura relata que ele é excêntrico, que é o apertamento. E ele pode ser excêntrico, que é o apertamento, com o ranger dos dentes. Mas o que causa o bruxismo? O bruxismo, alterações emocionais, ansiedade, distúrbio do sono, apneia, maloclusões. Todos esses fatores podem causar o bruxismo. O bruxismo, eu gosto de explicar para os meus pacientes, que ele é um sinal de que alguma alteração está acontecendo. Então, é interessante o paciente procurar um profissional capacitado, para a gente poder fazer toda uma anamnese e fazer um tratamento completo. Muitas vezes o tratamento é simples, só o cirurgião dentista. E, às vezes, nós vamos precisar de outros profissionais, que é um tratamento multidisciplinar. Onde a gente precisa de um neurologista, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, para a gente poder tratar o paciente como um todo. E aí você citou a questão da ansiedade, que então isso, esse período que a gente está vivendo, de fato, aumenta os casos, inclusive em crianças. Inclusive em crianças. Esse novo que nós estamos vivendo, uma incerteza que nós estamos vivendo, mexeu muito com o emocional das pessoas. Ansiedade, o sono atrapalha muito. E aí entra a questão do bruxismo. A pessoa não tem um sono bom, ela acaba tendo esse apertamento, esse ranger dos dentes. E as crianças também. Os pais devem ficar atentos de estabelecer uma rotina para as crianças, horário de estudar, horário para dormir, para que a criança não tenha um distúrbio do sono. E vigiar ali na hora do sono também, né? Se a criança está ranger dos dentes. Sim, a criança com um distúrbio do sono, ela costuma ser o oposto do adulto. Ela fica hiperativa durante o dia. Então o pai deve ficar atento em relação a esse sono, se ele tem um horário bom para dormir. Estimular atividades que estimulem a movimentação da criança. Não ficar preso num tablet, num computador. Então é interessante estimular a criança durante o dia em atividades. Inclusive essa questão de tirar um pouco de televisão e de tablet ir para o parque, é a recomendação para um parque, né? Enfim, claro, com todos os cuidados, ao ar livre, é a recomendação dos especialistas. Priscila, a gente tem muita pergunta. Deixa eu ver se a gente consegue responder aqui. Pelo menos há uma boa parte, tá gente? Que é muito uma demanda aqui. Alier. Me chamo Alier, tenho 57 anos, sofro de bruxismo desde criança. Hoje resolvi que vou arrancar todos os dentes superior. Não suporto mais sofrer de dores. Sou portadora de lúpus. O que fazer para melhorar? Pelo amor de Deus, não faz isso não, tá, querida? O que ela pode fazer? Tem aquelas plaquinhas que eu, por exemplo, tenho e ajuda, né? Interessante a pergunta dela, Manuela. É imprecisivo que o paciente procure um profissional para a gente poder fazer uma anamnese completa do paciente. Quando o paciente chega no meu consultório, eu costumo fazer uma série de perguntas em relação à qualidade do sono, em relação a todos os fatores para a gente poder tratar o paciente como um todo. Eu aconselho que ela procure um profissional capacitado, não tire todos os dentes. Não, e se ela tem desde criança, porque dói até a cabeça, né? E existe tratamento, sim, existe profissionais capacitados que podem tirar essa dor dela. Que bacana. Daniela mandou, tenho bruxismo desde criança e nunca me adaptei às placas de proteção. Já fiz de acrílico, de gel, durante a noite, dormindo, tiro sem perceber. Teria outra opção, deve estar solta, né? Sim, a placa, ela é um dos tipos de tratamento que nós temos. Ela resolve muitos casos do paciente, só que ela deve ser uma placa bem adaptada, deve tocar todos os dentes e não pode machucar o paciente, trazer desconforto. E se ela tira sem perceber, porque a Priscila estava me falando, porque eu tenho uma e também acho que é desconfortável, mas ela falou que é uma questão de costume, né? Ela não pode ficar solta, ela tem que ficar bem firme. Ela deve ficar bem adaptada. No começo, o paciente vai sentir um pouco de desconforto nos dentes, porque ele ainda tem aquele hábito de apertar, mas com o tempo ele vai se relaxando a musculatura. Rodrigo, podemos ter bruxismo durante o dia e, consequentemente, uma leve dor de cabeça? Sim. A sobrecarga é muito grande, o apertamento muscular na articulação é muito grande. Eu costumo dizer que a articulação, ela é uma estrutura. Quando a gente faz uma casa bonita, a gente precisa de estruturas boas. Então, a articulação é o mesmo. A gente precisa de uma articulação boa, saudável e o excesso de carga pode trazer a dor de cabeça. E aí, às vezes, a pessoa faz isso e não percebe? Às vezes, por exemplo, está tensa e começa a morder ali, a arranjar os dentes. Sim. Tem algum exercício para melhorar isso? Existem alguns tratamentos que podem melhorar, como agulhamento seco, que é muito confundido com a acupuntura. Existem fisioterapias que podem ser feitas nas regiões da face para liberar essa musculatura. O botox também, que pode ser feito, que vai relaxar essa musculatura. Mas é ideal um paciente procurar um profissional capacitado para a gente poder saber a causa desse bruxismo. Para ver qual é a necessidade para cada pessoa. Manuela, eu gostaria de saber se o bruxismo tem cura. Sofro com a minha filha de 15 anos fazendo barulho a noite toda. Tem gente que quebra os dentes, né, Priscila, durante a noite. Quebra, porque a força, a carga é muito grande. Sim, o bruxismo, ele tem, a gente consegue controlar ele. Ele é fisiológico, nós conseguimos controlar o bruxismo. Então, com certeza, o tratamento da filha dela pode ser feito e pode resolver. Célia mandou e estou com bruxismo e há bastante tempo tenho problemas de insônia, ansiedade, problemas emocionais. Meus dentes já estão ficando tortos. Preciso de ajuda. Acordo com dor de cabeça todos os dias. Então, esse caso é muito interessante porque é um fator emocional. Às vezes a gente tem que entrar com um psicólogo, um psiquiatra junto, para ele ajudar no tratamento do cirurgião dentista. Que bacana a gente saber disso, né, gente? Porque, assim, é aquela coisa, às vezes alguém vai lá e fala, ah, eu fiz isso e resolviu. E aí a pessoa vai lá e quer fazer também, é o tal do social, o medical, ou usar o que o amigo fez. E não é, cada um tem a sua necessidade. Juliana, minha filha de 4 anos, ranja os dentes tão fortes que pensamos que quebraram todos. Tenho reparado que os dentes da frente estão ficando menores. Então, Manuela, a criança de 0 a 6 anos, ela tem um bruxismo fisiológico. Que é quando estão nascendo os dentinhos, aquele momento de adaptação. Então, nós devemos procurar um profissional para ver se é só questão fisiológica ou se tem algum fator emocional envolvendo. Até um irmão que está nascendo pode alterar, alterações dentro de casa, comportamentais, uma rotina muito fixa. Mas não tem nenhum range que seja normal na criança ou tem alguma fase que pode? No início, sim, de 0 a 6 anos tem o fisiológico, que é a adaptação dos dentinhos que estão nascendo. Tá, e aí o pai fica de olho nisso, né? Pra ver se realmente é só aquele rangeiro. Se é só o rangeiro dos dentes. Agora, Priscila, você falou de uma das questões que é o botox, né? A pessoa tem que avaliar e procurar um profissional porque tem o ponto certo de pegar, assim como esse agulhamento seco que você disse. O agulhamento seco é como eu costumo dizer e explicar para o paciente de uma forma mais clara. Quando a gente faz uma massagem, tem algum ponto que a gente pega ele mais. Então, no rosto, na face, a gente tem esses pontos gatilho que a gente fala e quando aperta, a dor irradia. Então, o agulhamento seco, ele é muito bom para tratamento de dor miofacial e o botox, ele é muito bom também para relaxar essa musculatura e ajudar o paciente durante esse período de tensão. Essa pessoa que dorme, né? Que tem um rangeiro dos dentes ou que faz isso, por exemplo, durante o dia, ela pode tentar ali ficar vigiando. Aí, estou tenso, então, vou tentar relaxar, vou tentar soltar. Porque, assim, às vezes ficar vigiando, às vezes colocar no despertador do telefone e vigiar, né? Porque pode ajudar também, né? Isso. Tem um aplicativo que se chama Desencoste. A gente, eu passo muito um dos protocolos de tratamento, eu falo para o paciente baixar esse aplicativo e ele fica avisando para o paciente e ajuda bastante para tentar aliviar. Porque, às vezes, o paciente está ali tenso e não sabe, né? Na hora que desperta ali, que bacana a gente saber que tem a tecnologia para ajudar com isso também, né? Tem mais uma pergunta? Tem mais pergunta aqui. Eu até peço desculpa para os telespectadores que a gente não conseguiu resolver. Se a pessoa tiver um problema como esse e não corrigir, não vai resolver nada, porque, acima de tudo, é igual você falou, tem que olhar a estrutura do dente. A estrutura do dente. Por isso que eu falo que a gente tem que achar a causa do bruxismo. Ele é um sinal de que alguma alteração está acontecendo. Aí o paciente faz um tratamento estético, lente ou resina, e aí ele tem que ficar dependente daquela placa. Então, por isso que nós temos que achar a causa. Um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento correto para o paciente não ficar dependente daquela placa. E ficar livre dessa dor, gente, porque eu tenho isso, eu vou te falar, é uma dor terrível. Tem dia que a gente acorda com dor de cabeça. Já levei um puxão de orelha dela, vou usar minha placa. Está tudo certo. Priscila, obrigada pela participação conosco. Obrigada no ser, Manuela. Boa semana para você. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.